Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, subintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários também, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra do Senhor. Nesta oportunidade nós publicaremos a lição número 11 da classe de juvenis, a qual tem como tema, avivamento e o despertamento para a obra missionária. O texto principal está em Atos capítulo 1, versículo 18, que vai dizer Nós vemos aqui que o avivamento, ele tem, já de primeiro momento, ele já tem uma ligação com a obra missionária. Todo avivamento, todo despertamento, ele é acompanhado com a obra missionária. E que obra missionária é essa? A obra de evangelizar, a obra de anunciar, a obra de propagar as grandezas do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus tem feito para a humanidade. E ele diz mais aqui no texto principal, já comentando aqui com os irmãos, que Jesus falando que a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, desceria sobre os apóstolos, desceria sobre aqueles que aceitariam Jesus Cristo como seu Salvador, que aceitariam a mensagem do Evangelho com o poder. E este Espírito Santo iria fazer com que eles testemunhassem, primeiramente, na sua região local, depois na sua região nacional, e se Deus permitir, até internacionalmente, fazendo o que, irmão Márcio? Pregando, anunciando, fazendo a obra missionária para Deus. É o que diz aqui, ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como local, como também na Judéia, regional, Samaria, nacional, e até os confins da terra internacional. Esta é a permissão, esta é a vontade de Deus para todos aqueles que são avivados pela palavra, para todos aqueles que buscam a palavra de Deus com sinceridade, com poder, com força e vigor. O nosso Senhor quer que todos nós, através do avivamento, fazemos estes mandamentos, anunciemos estes mandamentos de abraçar a obra missionária, porque a obra missionária está no coração de Deus. A obra missionária está no coração do nosso Senhor. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. E, para começar a nossa lição, a introdução vai dizer o seguinte. Como pentecostais, cremos no falar em línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo. É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento de outros resultados que se seguem a essa graciosa experiência. Como pentecostais, nós acreditamos firmemente no batismo com o Espírito Santo, que enche o crente de alegria, de poder, para poder testemunhar com mais força, mais veemência, para poder pregar com mais autoridade a respeito das grandezas do Senhor, a respeito das grandezas de Deus. Mas, também nós acreditamos que o poder do Espírito Santo também faz com que as pessoas tenham outras atitudes. Como, por exemplo, ter uma vida íntegra. Como, por exemplo, ter uma vida que conduz as pessoas ao encontro com o Senhor. Ter uma vida que seja testemunhada, que outras pessoas possam ver e saber que aquele homem ou aquela mulher são homens de Deus por causa da sua integridade, por causa da sua retidão, por causa da sua honestidade. Então, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que nos capacita a fazer grandes coisas para o Senhor, também faz com que nós estejamos, tenhamos, melhor dizendo, uma mudança de vida, uma atitude diferente como a qual nós, quando nós éramos do mundo, quando nós éramos homens que estavam longe dos caminhos do Senhor. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo, eles são pessoas que são capacitadas para poder anunciar as grandezas de Deus, através dos dons espirituais, dos milagres, mas também através da sua vida em retidão ao Senhor. O ponto primeiro dessa lição vai dizer o seguinte, capacitados para pregar o Evangelho. Subtópico primeiro. Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Esta é uma pergunta, hoje, nós estamos aqui no Brasil, eu tinha uma pesquisa que eu fiz, tem 13 milhões de assembleianos, só assembleianos tem 13 milhões, sem contar com outras denominações religiolas. Mas o meio, o ramo pentecostal é a que mais cresce no Brasil. Então, nós temos que fazer esta pergunta, por que está crescendo tanto? Meus queridos irmãos, não está na revista, mas eu quero evidenciar para os irmãos, em primeiro lugar, que é esta ênfase no mover do Espírito Santo. Esta importância em receber o Espírito Santo, em fazer com que as pessoas creiam no Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo que nos guie, que nos direcione, nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo que nos capacita, nós não conseguimos fazer nada. Por isso que o movimento pentecostal cresce tanto, porque está dando um valor a mais, uma ênfase a mais, ao mover do Espírito Santo na vida dos crentes. Mas o que diz aqui na nossa lição, nós vamos ver agora. Muitos são os sociólogos cientistas da religião e teólogos que fazem esta pergunta. A resposta não é tão simples. Em 2009, a Universidade do Sul da Califórnia fundou uma pesquisa que diz Pesquisas Pentecostais e Carismáticas, que é PCRI, uma fundação de pesquisas só sobre o movimento pentecostal. Com o objetivo de pesquisar o movimento pentecostal. Segundo a obra, essa história, Pentecostes, esta história é a nossa história, escrita por Robert Menses, editada pela CAPAD, estamos interessados, afirmou que eles afirmaram que estamos interessados em saber a razão por que o pentecostalismo está crescendo tão rapidamente. O impacto que está causando na sociedade é como é diferente em vários contextos culturais. Eles estão interessados, e esta obra, ela narra esse interesse, porque os impactos culturais e nacionais estão sendo grandes no meio da sociedade. Como, por exemplo, todo pentecostal, todo homem de Deus que serve a Jesus, que é conduzido pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, ele bate de frente contra a corrupção. Ele bate de frente contra aquilo que é errado, porque ele sabe, no seu interior, que não pode compactuar com estas coisas. É uma das funções que o Espírito Santo nos faz aplicar, nos faz agir através da nossa mente. O tópico número 2 vai tratar o seguinte, na capacidade do Espírito Santo. Devido à valorização da experiência com o Espírito Santo, o livro de Atos, especialmente o texto de Atos 1.8, é valorizado e recitado de copo por parte dos crentes pentecostais. Aqui, nós vemos que este versículo bíblico, Atos 1.8, vai dizer que recebereis a virtude do Espírito Santo. Aqui, Jesus falando, antes de subir aos céus, ele fala que nós receberíamos a virtude, que é o poder do Espírito Santo. Virtude significa poder. E é este poder a qual nos faria testemunhar com mais veemência, sem medo de represárias, a respeito de Jesus Cristo. Nós vimos aí cristãos morrendo no mundo afora, porque estão pregando e anunciando, testemunhando as grandezas de Jesus. Que Jesus Cristo é o que salva, que Jesus Cristo é o que cura e que Jesus Cristo é o que liberta. E quem está fazendo isto? É o poder do Espírito Santo que está no meio destas pessoas. E ele, então, dá a capacitação para falar no momento certo, na hora certa, para que vidas possam ser convencidas e, posteriormente, se assim Deus permitir, se converter a Jesus Cristo. Agora que nós vamos aqui para o tópico 3, na nossa lição, que vai dizer o Espírito Santo capacita cada crente. No ano do centenário das Assembleias de Deus do Brasil, o pastor Elianai Cabral, no livro Movimento Pentecostal, também editado pela CPAD, escreveu o seguinte, Entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir a outras pessoas. Mesmo sem conhecimento teológico, mesmo sem o entendimento das Sagradas Escrituras, de maneira mais ampla, todo crente convertido a Jesus Cristo, ele tem um alto potencial de anunciar as grandezas de Deus e de falar das grandezas do Senhor para as pessoas, pautado, então, nas Sagradas Escrituras. Continuando aqui, o segundo parágrafo do terceiro ponto, vai dizer o seguinte, Portanto, o crescimento de uma igreja local não é metido por um modelo tecnocrático, mas sim pela ação dinâmica do Espírito Santo. Por ser um movimento do Espírito Santo, os avivamentos trazem como fruto o fortalecimento da chamada para a grande comissão, levando à igreja à valorização da ação missionária. Então, como eu falei no início, o avivamento, o despertamento, anda junto com a ação missionária, com esse desejo de trazer vidas para o Senhor, com esse desejo de trazer pessoas para o Senhor. O mandamento que o Senhor Jesus nos deu em Mateus 28 é Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, temos que pregar, temos que anunciar em todos os meios em que estiver ao nosso alcance. Como, por exemplo, aqui eu estou falando a respeito de Jesus Cristo por meio de uma plataforma no YouTube, anunciando a todos aqueles que estão me ouvindo, porventura, se tiver alguém que não é convertido, saber que Jesus Cristo salva, cura e que liberta e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, certo? Então, esta é a nossa missão. Propagar, dar, falar de Jesus e entregar a nossa vida na obra missionária. Ponto número dois. Avivados para fazer missões locais e regionais. Subtópico do primeiro. Missões começam onde você mora. Ou seja, eu moro aqui na cidade de Pará, em Parauapebas. No meu bairro, na minha cidade, Missões, ela se inicia neste local. Aqui com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, aonde eu andar na minha igreja local, a vizinhança da minha igreja local, aonde eu andar, Missões tem que começar em primeiro lugar na minha casa, na minha região, no meu local. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiada a dar frutos onde estiver plantada. Onde nós estivermos plantado, a árvore que, a terra que essa árvore for plantada, ela, no local em que ela está, ela deve dar frutos. Significa dizer que você não pode, de maneira nenhuma, deixar de anunciar o Evangelho para as pessoas próximas e falar somente na igreja, falar somente no local onde você for pregar, falar somente, você que tem uma agenda cheia, lotada, falar somente em locais fora do Estado, fora do país, fora da sua cidade. Não, você tem que anunciar o Evangelho a todo momento, no local onde você está plantado. Conversando com o colega, falando de Jesus para o colega, aonde você tem a oportunidade, no momento em que você tiver a oportunidade, é, sim, importante comentar e falar de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Subtópico 2, a Grande Comissão. Esse caráter universal da mensagem de Jesus também é evidenciado na Grande Comissão, quando Ele ordenou, e de, por todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Toda criatura, todos os povos precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus ainda não voltou a esta terra, porque Ele está esperando, meus queridos irmãos, o número dos salvos se completarem, o Evangelho de Jesus chegarem a todos os cantos da terra, aos confins da terra, para que ninguém, ninguém possa ter nenhuma desculpa quando Jesus Cristo voltar a esta terra. Dizer que não ouviu falar de Jesus. Jesus não voltou, porque nós temos esta missão, de anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus Cristo para todas as pessoas que estiverem à nossa volta. E os missionários também, a respeito de pregar o Evangelho em outros povos, outras nações. Subtópico 3, um chamado às nações. Você já se sentiu chamado para uma obra missionária? Deus continua a chamar moças e rapazes para impactar nações. Nós temos uma mensagem a proclamar. Por isso, não podemos nos acomodar ou nos conformar com o mundo em que vivemos. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer Nós não podemos nos conformar, porque as nossas obras, a nossa obra aqui é uma chamada de missões para todas as pessoas. Uma chamada para anunciar, para fazer missões. Todos os crentes são chamados para isso. E como está a nossa chamada? O que nós estamos fazendo para anunciar Jesus Cristo para as pessoas? O que nós estamos fazendo para poder contribuir ou ajudar os missionários que estão aí afora, pregando o Evangelho do Senhor Jesus? Quero lembrar aqui aos irmãos que fazer missões não é simplesmente falar também, não é só falar de Jesus Cristo para as pessoas. Mas você pode também contribuir, ajudar o missionário, ajudar a sustentar o missionário que está fora. Você pode também ajudar na sua igreja local, com atividades e serviços de missões, exclusivos de missões, para que outras pessoas também possam alcançar a Jesus Cristo através do seu serviço, através do seu trabalho, através do seu empenho. Anunciando, propagando, fazendo, contribuindo. Enfim, tudo isso faz parte de um verdadeiro avivamento, de um verdadeiro despertamento da igreja que se preocupa com missões. Missões está no coração de Deus. É o mandamento do Senhor anunciarmos, falarmos de missões, falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho. É o mandamento do Senhor estarmos entrelaçados e totalmente ligados a esta função. Tá bom, meus queridos irmãos, a este propósito. Tá bom, meus queridos irmãos? Que o Senhor Jesus continue falando aos corações, que o Senhor Jesus continue falando conosco nesses dias. Tá bom? Na próxima aula nós estudaremos a lição número 12. A lição número 12 vai tratar de um tema também importante para as nossas vidas, que é as bênçãos do avivamento espiritual. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Jesus Cristo nos permitir. Tchau. Tchau.